Então pessoal, você se conhece como alecrim, um tempero usado em carnes, batatas, peixe, frango, tempero, ok? Eu conheço como nós fitoterapeutas damos o nome da erva da alegria, do bem-estar, o alecrim. Essa planta sensacional, essa erva, esse tempero do Mediterrâneo sensacional, que eu tenho uma grande, mais uma grande dica pra você. Ela é simplesmente o nosso amigo do nosso cérebro, cuidamos muito dos órgãos, dos outros órgãos do nosso corpo, e é importante, mas esquecemos em muitas das vezes do nosso cérebro. Então o alecrim misturado na água, que eu vou ensinar agora a receita pra você, e você tomar todos os dias, ele vai turbinar o teu cérebro em 20%. Então as pessoas que já tem uma certa idade, como eu, que já passou dos 40, alunos, estudantes, pessoas que trabalham com número, que estão estressadas, que estão sem sono, perdendo sono, agoniadas, a água do alecrim é o medicamento natural que vai ajudar o teu cérebro, o meu cérebro em 20%, dá uma turbinada, uma carga de bem-estar. Mas além disso, como se não fosse suficiente, o alecrim, ele ajuda nas cólicas menstruais, nos gases intestinais, ele ajuda na prevenção da pressão arterial, ele ajuda na glicose, enfim, esse camarada aqui, essa planta cheirosa, deliciosa com tempero, vai muito além. Então eu quero te ensinar aqui, como que você vai fazer essa água saborizada, que é simplesmente essencial pra todos nós. Vamos lá? Você vai pegar, você vai pegar aqui um raminho, vamos pegar aqui um raminho, tá aqui, viu? Pequeno, em um litro, em um litro de água, olha aqui. Um vidro, um raminho, simples de alecrim, in natura, nunca aquele desidratado, olha aqui. E você vai deixar curtindo durante a noite, e no dia seguinte você vai tomar esse um litro de água. José, mas eu não gosto do sabor, não me adapto a esses sabores de água saborizada, não me adapto, José. Quer dar um up nessa bebida? Meio limão, em rodelas, cortada, deixa descansar, deixa curtir a noite, e você toma no dia seguinte. Simplesmente você vai sentir uma grande melhora. Quem tem problema de mal de Alzheimer, é excelente. Eu queria até aqui aproveitar e agradecer a Marilene, do Paraná, o João Costa, lá do Rio Grande do Norte, que me mandou, me mandou pedindo ajuda, e me mandou agora uma mensagem dizendo que o pai dele está recuperado. Então é isso aqui, são mais de 200 mil comentários que eu tenho a respeito dessa água do alecrim. E hoje eu resolvi fazer o vídeo para te mostrar o benefício que tem para o nosso cérebro. O que mais? Ele é um anti-inflamatório natural. Ele combate artrite, reumatismo, artrose, mas como? Vou te explicar. Você vai pegar aquele galho, vai colocar no batedorzinho, no pilão, o galhinho do alecrim. Um bom azeite, se você observar de pertinho, você vai ver que nesse meio azeite tem o que aí dentro? Consegue ver? Alecrim. Um pouco de azeite no pilão, com aquele galhinho de alecrim, você vai amassar, vai bater, vai fazer aquela pasta, e aonde você tiver a inflamação, o reumatismo, a artrite, a dor na junta, você vai colocar um gás ou uma faixa e deixar ali durante a noite, no ombro, no punho, nos dedos, no joelho, enfim. Essa pasta de alecrim com azeite é excelente como anti-inflamatório para tendinite, para artrite, para as dores musculares, entendeu? É ótimo, mas principalmente, esse alecrim, nessa água saborizada com limão, vai te ajudar e muito com o teu cérebro, com a tua memória, com o teu bem-estar, a erva da alegria. Um forte abraço, faça e depois mande o depoimento aqui, dizendo como a Marilene, como o João Costa, como outros, me mandaram mensagem agradecendo que seus pais, seus parentes, ou até mesmo eles próprios, estão recuperados. Um forte abraço, me siga aqui, seu José, o Simples e Natural, teu amigo. Até mais!